Bem-vindo à AppDinero. Antes de começar-lhe a explicar o que é a AppDinero, por favor responda em voz alta, com um sim ou não, a estas 5 perguntas que lhe quero fazer. Você está cansado de ver o seu banco lhe dar nada pelo seu dinheiro? Está cansado de ver os seus amigos ou família ganharem mais do que você? Tem pouco tempo, mas gostaria de o aproveitar ao máximo? Gostaria de ganhar dinheiro online e offline? Quer desfrutar de um novo estilo de vida, aumentando os seus rendimentos? Se a resposta a todas estas perguntas for sim, AppDinero é o sistema que você precisa para começar a usar imediatamente. Então, tire um minuto do seu tempo e ele lhe explicará o que é. A AppDinero é o sistema para ganhar dinheiro online, para pessoas com pouco tempo e capital de investimento reduzido, que querem obter o maior retorno do seu dinheiro, com maior segurança e o melhor serviço personalizado, pois você terá um executivo de contas que o ajudará a maximizar os seus investimentos. Por isso, convidamos você a fazer parte da AppDinero, pois há muitos mais usuários que diariamente ganham dinheiro através da internet. De forma confortável e de casa, pois você pode facilmente usar a AppDinero de qualquer lugar e qualquer dispositivo, seja um telemóvel ou um computador, não importa. A AppDinero investe nas empresas de tecnologia e energia mais rentáveis e de mais rápido crescimento a nível mundial, como a Amazon, Apple, Netflix, Facebook, Google ou Microsoft, entre outras. Nas moedas de criptografia mais estáveis, como Bitcoin ou Ethereum. Em ativos seguros, como ouro, prata ou petróleo. Bem como nas moedas mais populares, como dólar, euro ou libra. A AppDinero monitoriza e analisa constantemente os mercados, bolsas de valores e negociações mundiais. Por isso, você será capaz de realizar um grande número de operações diárias para comprar e vender pequenas quantias, comprando quando o valor é baixo e vendendo quando o valor é alto, obtendo assim o maior retorno para o seu dinheiro com a máxima segurança. Até hoje, a AppDinero já gera mais de 230 milhões de dólares e tem mais de 170 mil investidores em todo o mundo. Fazendo o AppDinero a melhor opção do mercado para investir online e ganhar dinheiro a partir de casa. A falta de tempo, a experiência e o medo de começar a investir não será mais um problema para você. Ganhar dinheiro com o AppDinero é fácil. O primeiro passo é registrar-se. Junto com o registro, você será criado uma conta em uma plataforma de negociação respeitável. Então, você tem que decidir que investimento inicial você quer fazer na plataforma de negociação, para que o sistema possa começar a negociar e gerar lucros. Pode depositar um montante mínimo de 250 dólares ou um investimento maior. A plataforma de investimentos atribuirá a você um executivo de contas, que o ajudará a maximizar os seus investimentos diariamente. Finalmente e periodicamente, pode retirar os lucros obtidos e dentro de algumas horas terá o dinheiro na sua conta bancária. Em resumo, os seus investimentos com a AppDinero são 100% seguros. Finalmente, você se perguntará Quanto custa e quais são as comissões que a AppDinero tem? Infelizmente, tudo de bom tem um preço. Embora neste caso, seja a grande vantagem da AppDinero, pois não tem nenhum custo de abertura, fechamento ou manutenção. Ou seja, utilizar o seu sistema não tem custos fixos, pois a AppDinero leva apenas 3% dos lucros gerados. Se você fizer 1.000 dólares de lucro em um mês, a AppDinero manterá 30 dólares, que é 3%, e os restantes 970 dólares serão teus. Dito isto, espero que em breve se junte à nossa grande equipa de investidores online. Caso tenha mais alguma dúvida, convidá-me-lo a ter um dos nossos traders a ajudá-lo através do chat online que encontrará na página. Os melhores cumprimentos e até breve!